A CIDADE NO BRASIL 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 Um português a valer e centro do peito a paixão Um país feminismo que vem com a tristeza Não deixa de vir à mesa o seu fim e o seu pão Bala de vida que se beba à refeição Água não, água não Se for para os outros vão um bocado de pão Água não, água não E nunca festas para manter a tradição Água não, água não Acompanhado com amigos ao sozinho Tenho de ver para o meu lado Uma garrafa de vir Bala de vida que se beba à refeição Água não, água não Se for para os outros vão um bocado de pão Água não, água não E nunca festas para manter a tradição Água não, água não Acompanhado com amigos ao sozinho Tenho sempre ao meu lado Uma guitarra com uma mulher Inspiração com uma mulher Uma canção com uma mulher O coração com uma mulher E para beber uma garrafa de vir Ensina de Música Se eu sou mal, és confesual, até o meu tipo de olhado faz mal. Se eu sou mal, és confesual, até o meu tipo de olhado faz mal. Se eu sou mal, és confesual, até o meu tipo de olhado faz mal. Se eu sou mal, és confesual, até o meu tipo de olhado faz mal. Se eu sou mal, és confesual, até o meu tipo de olhado faz mal. Se eu sou mal, és confesual, até o meu tipo de olhado faz mal. Se eu sou mal, és confesual, até o meu tipo de olhado faz mal. Se eu sou mal, és confesual, até o meu tipo de olhado faz mal. Se eu sou mal, és confesual, até o meu tipo de olhado faz mal. Obrigado. Se eu sou mal. Se eu sou mal, és confesual, até o meu tipo de olhado faz mal. Se eu sou mal, és confesual, até o meu tipo de olhado faz mal. Can't you see? We'll get back, we'll get back. Don't take it away from me. Because you don't know, what it means to me. The love of my life, don't please me. Você stole my heart And now you serve me Love of my life Can't you see Bring it back Bring it back Don't take it away From me Because you don't know What it means to me You will remember Oh, this is my hope And everything, oh, by the way Yeah, although I will be there at your side We'll remind you How I still love you I still love you Bring it back Who will take it away from me Because you don't know What it means to me Love of my life Love of my life Ooh, 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 ooh Oh, woman, look right Oh, woman, look right Oh, woman Look right Oh, woman, 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 look right Ative com oivo E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?